Bate forte o tambor 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 Eu quero tiquitiquitiquitiquitá Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero tiquitiquitiquitiquitá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de fora me para brincar Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor